Frida, Frida tem dois meses, né Frida, que papai pegou essa garotinha, veio lá do Rio de Janeiro, é uma menina bonita de papai, né Frida? Hoje é dia 17 de novembro de 2018, terceiro dia que o Frida tá aqui na minha casa, tá dentro da casinha, ó, mas é chorona essa garota, né Frida? Sinto falta dos meus irmãos, né meu pai, essa aqui é Frida ali, essa linda, dos minhoca de papai, né Frida? A carinha dela, que bonita essa menina, e meu bebezinho, essa garota linda chorona, e que boca grande, que boquinha grande essa garota, meu Deus do céu, que menina é bonita, olha que coisa gostosinha de papai, gente, minha princesa, Frida, meu bebezinho de papai, minha garotinha, ó, tá passeando na casa, vai descansar um pouquinho essa garota, ó, um beijo, eu te amo, tá Frida? Beijo minha florzinha, linda, tchau tchau, beijo Frida!